Por uma bola a zero que lhe dá, um conforto razoável, o remate, e o golo do Paris Saint-Germain, o golo do Bodmer, grande pontapé do Bodmer. Doeu, e foi obviamente a loucura entre os adeptos parisienses. Ele estava solto, fez o remate, como podemos rever, de pé direito, depois do cabecimento de Erdinça, sem hipótese para Roberto. Um a um no marcador. Isto não é fácil para o Roberto.